Oi meus amores, bem vindo ao canal Digite.com No vídeo de hoje eu vou fazer uma grade de chocolate para colocar em um bolo e vou compartilhar com vocês Vamos para a receitinha O meu bolo é desse tamanho Aí eu peguei Fiz desse jeito aqui Olha, faz a medida desse jeito aqui assim Aí vocês desenham, porque de repente a forma é menor, outras é maior Olha o risco aqui que eu fiz Fiz desse jeito Olha Aí depois vocês fazem outro para cobrir Esse aqui, faz desse jeito Eu vou pegar Eu vou fazer assim Para não escapar, para ficar mais fácil para mim desenhar com chocolate Vocês derretem o chocolate em banho-maria Mas cuidado para não queimar o chocolate Aí eu coloquei aqui Mas vocês podem colocar em qualquer saquinho aí que vocês quiserem Ou na manga também de confeiteiro Aí eu já cortei aqui o biquinho Vou fazer aqui para vocês verem Vocês colocam Olha, dá para ver Aí é só fazer aqui em cima Aí é só fazer aqui em cima Coloca bem certinho aqui E vai fazendo assim Não pode é deixar encostar para não borrar Aí qualquer coisa Vocês voltam aqui, ó Dá para fazer Ó, aqui Por cima Fazer essa outra florzinha Não é difícil não É desse jeito É desse jeito aqui, ó Aí você vai fazendo Em cima do risquinho Aí eu posso Passar aqui de novo Passar aqui de novo Aqui Eu vou fazer Essa linha aqui reta, ó Esse trabalho valoriza bastante o bolo Eu vou terminar aqui Para o vídeo não ficar muito cansativo Quando eu terminar Eu volto Para mostrar para vocês Aí, aonde ficou bem fininho Dá para corrigir Porque também Se ficar muito fininho É perigoso quebrar Já estou terminando Eu estou com medo Eu estou com medo de Não estar Legal para vocês Verem Aí, ó Tem gente que tem uma Prática para fazer Esse risquinho aqui Eu já vou pegar O bolo Para mim colocar Olha, agora Eu vou fazer Desse jeito aqui, ó Vou fazer Assim Antes Vocês Medem o tamanho Certinho Para fazer Para fazer Isso aqui, ó Agora Eu vou Retirar Estava até Na geladeira E eu estou Achando um Que eu fiz Muito fininho Quebra tudo Se eu fizer De outra vez Eu vou fazer Sabe Do que jeito Eu vou Fazer Bem Maior As flores Olha aí Como ficou Eu fiz Esse coração Aqui, ó Olha como é Facinho De retirar Eu moro Em Puiabá E aqui É muito Quente Eu fiz E coloquei Na geladeira Olha, é bem Facinho Fiz Desse jeito Aqui, ó Aí eu vou Fazer Um corte Aqui E vou Colocar Aqui Dois Coraçãozinhos Desse Vou pegar O outro Que está Na geladeira Eu vou Fazer Um corte Aqui Que eu vou Colocar Esses dois Coração Fazer Desse Jeito É Só Um Enfeite Zinho Mesmo Esse Bolo É um Bolo Simples Eu Fiz Ele Com Essa Massa Santista Somente Para mim Fazer Esse Detalhe Mas Se Vocês For Fazer Não Faz Tão Pequenininha Senão Para Não Quebrar Viu Gente Eu Tive Que Eu Devia Já Ter Feito Bem Mais Grosso Mas Era Muito Pequenininho Esses Detalhezinhos Que Eu Fiz Agora Eu Vou Pegar Dessas Flores Aqui Tá Limpinha É Só Um Detalhe Meu Só Para Deixar O Bolo Bonitinho Se Vocês Achar Difícil De Fazer Esse Arabesco Na Forma Redonda Vocês Faz Com A Forma Quadrada Que Fica Mais Fácil Para Vocês E Quando Vocês For Cortar Vocês Tem Que Aquecer A Faca Vocês Esquentam Bem E Quando Vocês For Passar A Faca Aqui O Chocolate Derrete Rapidinho O Bolo Não Pode Estar Quente Porque Senão Vai Derreter O Chocolate E Quando Vocês Terminar De Desenhar E Vocês Vê Que Ficou Maleado Vocês Já Coloca Aqui Porque Se Ficar Muito Frio Vai Quebrar Todas As Flores E A Altura Do Bolo É De Oito Centímetros E Meio E A Largura Da Forma É De Quinze Centímetros Ele É Um Bolo Pequeno Eu Usei Dessa Cobertura Fracionada De Chocolate Mas Não Importa A Marca Não É A Marca Que Vocês Quiser Comprar E Aí Vocês Gostaram Já Terminei Meu Vídeo Era Isso Mesmo Tchau Meus Amores Até O Próximo Víde Se Deus Quiser E Ele Há De Querer Vídeo Vídeo